Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal DeFi, tokens e criptomoedas da rede Biles e Marchem. Hoje estou aqui para falar desse token, tá? De um token bem promissor aí, que a gente, a nossa empresa aqui, eu, Rafael e Felipe, tá? Fazemos investimentos em vários projetos todos os dias, mesmo com o mercado em queda, que nem está hoje. Hoje, vamos aqui, ó, aqui é o total de market cap dentro do mercado cripto, tá? Vamos aqui para o gráfico de duas horas, a queda que deu aqui, hoje é dia 10 de novembro de 2022, tá? Quinta-feira, tá? Que nem está aqui, ó, 9h50 da manhã, o mercado aí derretendo, de ontem para hoje, tá? Já estava caindo, tá? E de ontem para hoje derreteu ainda mais, tá? A gente veio aqui do patamar de 1 trilhão, tá? 210 bilhões de dólares, tá? Para o patamar aqui de 786 bilhões, tá? Batemos aqui uma base hoje, tá? Um rodapé aqui de 744 bilhões de dólares, tá? E agora está dando uma recuperada aqui, o Bitcoin, nesse momento, a 16 mil dólares, tá? Mas eu tenho para mim que vai corrigir, vai cair ainda mais, tá? Eu já tinha falado nos vídeos anteriores que Bitcoin, esse mês, eu tenho para mim que até o dia 20, tá? Depois do dia 20, vai ter uma injeção de dinheiro, tá? No mercado cripto, pelo que a gente está analisando, mas até o dia 20, o Bitcoin vai chegar a 14 mil dólares, tá? Onde chegou a bater aqui 15 mil, tá? Para quem acompanhou, 15 mil 536 dólares, tá? A média aí, ok? Então o mercado aí derretendo, quando o mercado está derretendo, o dinheiro tem que ir para algum lugar, né? O pessoal está vendendo Bitcoin, está vendendo outros criptomoedas, está vendendo Solona, está vendendo Ethereum, está vendendo... E o dinheiro está indo para algum lugar. Ou o pessoal está sacando, ou o pessoal está migrando para outros projetos, tá? O mercado de tokens da rede Barnet Machem, alguns projetos estão em tendência de alto, tá? Claro que não todos, tá? Mas a gente pegou aqui alguns bons aqui, tá? Esse daqui de ontem, para hoje ganhamos aqui, ó, 106%, tá? E a gente vai parar desse projeto aqui em mais três, tá? Total de quatro projetos aqui. Todo dia a gente vai voltar a dar, né? A gente tinha parado, tá? Quatro sinais todos os dias, tá? Com o link aqui na descrição e você pode ficar à vontade ali para ver, tá? Primeiramente, o nosso site aqui, ó, prevenda.fines. Isso é uma publicidade, tá? Uma propaganda que a gente está fazendo do nosso próprio projeto. Ah, o que é esse projeto, Jorge? Para quem ainda não conhece, quem não está inscrito no canal, é um projeto, não é um token, não é uma criptomoeda que eu estou oferecendo para vocês, tá? É um serviço, tá? Como se fosse a Pink Sally, tá? A DX Sally, né? Todo mundo já conhece, quem está envolvido no mercado de tokens e criptos, tá? Aqui é somente uma prestação de serviço, tá? Onde você tem aqui algumas ferramentas, tá? Para você criar o seu token. Normal aqui é token sem taxa e token com taxa. Você pode criar por aqui. Coloca a taxa de compra, a taxa de venda, tá? E você vai fazer aqui. Com dois minutinhos, seu token está pronto. Já cai direto ali na sua carteira. E tem um vídeo aqui no site, aqui no canal, né? Explicando detalhadamente como que você faz, tá? Aqui eu não vou dar detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, ok? Então temos esse primeiro serviço. Depois que você criou o site, né? Claro que você vai criar a WhatsApp, vai criar o seu site, vai criar todo o cronograma, né? A divulgação, a publicidade, enfim, né? Mas depois que você cria o seu token, geralmente você vai fazer ou um lançamento justo ou uma pré-venda. Se for um lançamento justo, você vai vir aqui e vai pagar 0,19 BNB, tá? O menor valor do mercado. Você vai colocar aqui. Você vai colocar aqui o seu contrato. Vou pegar aqui qualquer contrato aqui, né? Vou colocar aqui um contrato, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui ali já que você lançou. Vou pegar aqui um outro qualquer. Passo. Você carregou aqui as informações, tá? Vai colocar o site, Telegram, Twitter. Vai colocar aqui o par que você quer essa sua criptomoeda, né? Ah, vou fazer o par em dólar, BUSD. Qual o valor unitário? 0,001 centavo de dólar ou o valor que você colocar. Quanto que você vai adicionar? Aí, no lançamento justo, você já tem que ter o dinheiro, né? Lançamento justo. Você tira o dinheiro do bolso e coloca a liquidez. Quanto que você vai colocar? Ah, eu tenho 1.200 dólares. Então, você bota aqui, ó. 1.200 dólares, tá? Aqui você aceita números inteiros, né? Então, não aceita aqui centavos, né? 0,1 centavo. Então, a partir de um dólar, você vai colocar o valor que você quiser, né? Então, aqui, ó. 12.000 dólares, 1.200 dólares. Enfim, o valor que você vai colocar. A liquidez que vai ser bloqueada por quanto dia? Ah, 60 dias. Ou seja, você já adiciona dentro da Pancake, você já tranca a liquidez e você já faz o lançamento justo com a data e a hora, tá? Ah, dia sábado, 10h56 da manhã. Então, sábado, 10h56 da manhã vai ser lançado. Ou seja, você paga um serviço e você ganha três serviços, tá? A primeira é que você cria o lançamento justo, tá? Com a contagem regressiva, né? O dia e o horário que você vai lançar. Segundo, é que você já tranca a liquidez. Terceiro, é que você já adiciona a liquidez dentro da Pancake, no contrato de LP dentro da Pancake Swap, tá? Então, toda a liquidez aqui já vai direto para a Pancake Swap no dia e na hora do lançamento, tá? Então, você colocou aqui 1.200. Então, esses 1.200, sábado aqui, ó, 10h56 da manhã vai estar dentro da Pancake e você já vai fazer o lançamento do seu tour, ok? Aí, quando você cria o tour, que nem eu falei, você faz um lançamento justo ou você faz uma pré-venda, né? A pré-venda é quando você não tem dinheiro. Então, você não quer gastar mais dinheiro, né? Já que você gastou bastante, né? Porque quando você vai desenvolver um projeto, você gasta muito, né? Você cria o adpep, cria o site, as imagens, a identidade visual, né? Você tem que fazer o chill, né? Que é a prospecção do seu projeto, né? Em redes sociais, grupo de Telegram, enfim. Então, se gasta muito, tá? Claro que uns gastam mais, outros menos. Depende de quanto você tem para investir, ok? Mas aqui, da mesma forma, você coloca aqui o contrato, tá? Coloca aqui o contrato, vai buscar aqui as informações, coloca o site, o Telegram e o Twitter, não é obrigatório. No final do processo, no lançamento justo e aqui, você vai ter um link para você divulgar, tá? Então, você vai divulgar no seu grupo e todo mundo vai ver as informações que você acabou de adicionar, tá? A mesma coisa, coloca aqui qual para a sua criptomaiada. A, B, O, S, D. Eu sempre indico o dólar, tá? A, B, O, S, D. O valor unitário, a quantidade, tá? Aqui você não adiciona a liquidez, né? Então, aqui você dá o valor unitário, a quantidade de token que você quer disponibilizar. Ó, o supply dele total, que eu criei, um exemplo, né? 700 mil tokens, tá? Aí eu venho aqui e vou disponibilizar 200 mil tokens. 200 mil tokens aqui, ó, disponibilizado, tá? 200 mil, tá? Então, 200 mil, você vai mandar para o contrato 400 mil, porque 200 mil tem que ter dentro da PancakeSwap e 200 mil você disponibilizou para os seus holders e investidores comprarem, adquirirem. Cada um vai adquirir um pouquinho. O montante vai ser adicionado. O montante, no caso, em dólar, que é o B, O, S, D, que é o paga sua moeda, vai ser adicionado no dia e na hora do lançamento. Digamos que arrecadou aqui um total de 3.800 dólares. Então, 3.800 dólares vai ser lançado aqui no dia e na hora que você programar. Ah, vou bloquear a liquidez aqui também por 60 dias. E eu vou adicionar aqui, ó, vou lançar sábado sem ser esse ou outro, dia 19, 11 horas da manhã. Então, sábado sem ser esse ou outro, dia 19, né? 11 horas da manhã vai ser lançado, né? Até lá, quando eu clicar aqui, eu vou pagar uma taxa bem pequenininha, que é a média de 6 dólares, tá? Então, você vai pagar essa taxa. Você vai pagar 6 dólares e você vai ter 3 serviços, tá? Quanto lá na Pink Sally te cobra 1 BNB, tá? Aqui vai te cobrar apenas 6 dólares, tá? E você vai criar de 5 a 6 dólares. Você vai criar a pré-venda com a contagem regressiva e com o seu link para prospecção. Você vai trancar a liquidez e você vai adicionar a liquidez dentro da Pancake. O montante que você arrecadou aqui, tudo para um contrato inteligente. Você vai fazer isso no dia e na hora configurado aqui por você, ok? Simples assim, ok? Mais informações, mais detalhes. Tem nosso Telegram que está na capa ou então na descrição aqui desse vídeo, tá? Vamos partir para o que eu prometi para vocês, tá? Aqui é o token, tá? Esse token aqui, a gente entrou nele ontem. Tem uma taxa aqui de 4%, né? E a gente saiu daqui com 106%. Ele chegou a dar mais um pouquinho, mas a gente... Esse token aqui, pessoal, ele tem uma coisa bem bacana aqui que ele está dando os pump, tá? Vou colocar aqui no gráfico de dias. Ele está dando uns picos aqui, ó. Se você tiver o robô que a gente utiliza aqui, o que faz o nosso robô? Você configura ali para ele comprar agora, né? Por exemplo, está 1 centavo de dólar. Comprou aqui 1 centavo, tá? Você está dormindo, meia-noite, né? Você tem que trabalhar no outro dia, o robô vai ficar analisando ali. Quando ele bater a configuração que você quer, o percentual que você quer vender, por exemplo, ah, quero vender quando ele bater 100%, que nem foi esse caso aqui, tá? 100%. Pum, 100% vende. Entendeu? Ou seja, quando ele pegar e bater 100%, 100% ele vai vender. Se ele não atingir 100%, ele não vai vender nunca, né? Ah, nunca atingiu 100%, tá? Não vai vender nunca. Aí você tem que ir diminuindo ali o percentual até, de repente, vender, tá? Vamos lá. Agora, você configurou o seu robô. O nosso robô aqui é o robô máximos, tá? A gente tem três serviços aqui, tá? A gente tem o robô máximos, a gente tem a prevenda.finance aqui, que você cria várias... Você tem três ferramentas aqui, né? Que é criar o token, criar o lançamento justo ou criar a prevenda, tá? Três serviços aqui. E a gente também tem o lançamento justo, tá? O lançamento justo, que é um site aonde você coloca... Você cadastra aqui o seu token, tá? Você vem aqui, você lançou um token, você vem aqui e cadastra gratuitamente, não paga nada por isso, tá? E o bacana aqui é que além de você ter o site, você tem aqui um chat, tá? Você tem aqui mais detalhes aqui do projeto, você tem um chat onde você pode interagir. Se você é um holder de um projeto e foi expulso lá no Telegram por algum motivo, qualquer que seja, você pode vir aqui, criar um grupo e você já trazer o pessoal pra cá e comentar ali sobre aquele projeto, enfim. Então a gente tem isso daqui, tá? A gente tem a prevenda.file, que é essa ferramenta. Aqui é totalmente gratuito e tem o robô máximo que ele através... Ele funciona totalmente através do Telegram, tá? Ele não tem um site porque é pra ninguém invadir, pra ninguém copiar, pra ninguém nada, tá? Então é tudo através do Telegram. Lá você tem os comandos que você ativa, desativa, ajusta o percentual de lucro ou de perca, tá? Porque o robô também, dependendo do token que você comprar, pode perder, né? Porque quem toma a decisão de qual token que vai ganhar 100%, por exemplo, né? Aqui, nesse caso, é a gente, tá? A gente comprou aqui, a gente comprou pelo robô. A gente programou pra ele vender quando atingir 100%. A gente tava dormindo, né? Se a gente estiver dormindo, meia-noite bateu 100%, ele vai vender, tá? Quando você acordar no outro dia, de repente derreteu, mas você já vendeu ali a 100%. Ok. Ou virou um scan, mas você já vendeu. Ah, Jorna, mas por que que vendeu aqui com 106%? Porque quando deu os 100%, ele acionou pra começar a venda. Aí, nesse segundo, que entre todo o processo, né? Que aí ele demora aí quase um minuto, né? Pra realmente realizar a venda. Então, acionou, vai processar, vai pegar a quantidade, vai abrir a carteira e vai fazer a venda. Aí tem o processamento lá na BSCSCAN, que demora alguns segundos, todo mundo sabe disso. Então, aumentou mais 6%. Aí, pum, vendeu. Ok? Então, sem mais delonga. Então, esse daqui é o primeiro projeto, tá? 54 mil dólares de liquidez. Tem um market cap aqui bem bacana. Mas já falei com vocês que o market cap não vale de nada, tá? A gente sabe disso, que a gente já lançou vários projetos. Então, não adianta nada ter um market cap aqui de 12 milhões. Mas o que importa mesmo é a liquidez que tem dentro do projeto, tá? Porque se amanhã ou depois essa liquidez aqui venha pra 500 reais, o market cap vai baixar. Então, não adianta nada um market cap alto desse jeito, tá? Aqui é até considerável pelo valor que tá, tá? Mas o que importa mesmo é a liquidez que tem dentro do projeto, tá? Aqui tá dizendo que a liquidez tá desbloqueada, tá? Que não tá bloqueada, tá? Isso daqui é... O pessoal olha com um pouquinho de pé atrás, tá? Tô no gráfico aqui de dias. Vou aqui, ó. Esse projeto aqui, ó. Foi lançado dia 17 de novembro de 2021. Vai fazer um ano agora, tá? Então, provavelmente um projeto sólido, um projeto que não é um SCAN, tá? Não boto minha mão no projeto nenhum, a não ser o nosso. Mas é esse daí, tá? 4% aqui de taxa, tá? E a gente deixou um percentual de token aqui pra gente holdar. Quando a gente confia no projeto, o preço tá lá embaixo. A gente deixa um pouquinho porque... Ah, Jor, mas vale a pena de repente você vender e depois comprar de novo. Mas aí a gente tem que ficar analisando aqui de novo o token até chegar lá no rodapé. Então, a gente já prefere deixar ali de 10% a 20%, tá? Porque também a gente paga a taxa, né? Aí tem os 4%, mais a BSCSCAN. Então, a gente já deixa logo ali, senão a gente acaba não voltando um pouco pra comprar mais, tá? Porque a gente... Quando a gente analisa vários projetos todo dia, não vale a pena pra gente ficar voltando no mesmo projeto e reolhando, né? Então, a gente... Tá? Então, tudo certinho aqui, beleza? O site tá aqui, tá? É a criação aqui de NFT, tá? Tem as imagens, tem aqui o cronograma deles, tá? Então, tá bem bacana. Tem um contrato aqui embaixo, redes sociais, canal no YouTube, tá? Parece ser bem bacana, tá? De qualquer maneira, a gente já investiu, já saiu, deixou 20% no projeto, ok? Então, o primeiro tá ali, esse daqui é o segundo, tá? Esse projetinho aqui também é bem bacana, tá, pessoal? Porque esse projetinho dá uns pumpzinhos aqui, ó. O nosso robô, ele detecta esse pump, detecta não, né? Por exemplo, ó. Bateu aqui, ó. Daqui pra cá. Tá, 170%. Se a gente configurou o nosso robô pra 150%, ou 170%, comprou aqui, e quando bateu 170%, ele foi e vendeu. Porque não existe a possibilidade de ficar de olho o tempo todo nesse projeto, não é isso? Não tem como ficar aqui, você trabalha com 20 projetos, você vai ficar de olho aqui o tempo todo. Bateu lá um pump, você não viu, quando derreteu já era. Então, aqui, quando bate o pump, a gente já vende pelo nosso robô, ok? Então, aqui o primeiro, olha, o segundo projeto, né? Tô no gráfico de dia, tem 83 mil dólares de liquidez, projeto que veio de uma pré-venda, tá? Dia 6 de agosto de 2021, mais de um ano aí o projeto, tá? Então, o projetinho aí tá ressuscitando, vale a pena aí, de repente, ficar de olho, ok? Então, um, dois, terceiro projeto, tá? Esse próximo aqui, a gente já entrou nesse projeto já umas três ou quatro vezes, tá? Tem 96 mil, mais 61 mil aqui, dólares, né? Mais de 150 mil dólares aqui de liquidez, tá? É, um projetinho aí, parece ser bem bacana, tá? Aliás, é bem bacana, porque a gente já entrou outras vezes, ganhou dinheiro em todas e agora a gente tá pra entrar de novo, tá? Eu não sei se o Rafael e o Felipe já entraram, porque eles estão na outra sala ali, trabalhando enquanto eu tô aqui fazendo vídeo, ok? Então, aqui, vale a pena ficar de olho. Ah, Jorge, como é que faz? Fica de olho aqui o tempo todo. Bota aqui no gráfico aqui, ó. Você vai entrar agora, né? Você tem tempo de ficar olhando. Fica aqui olhando, tá? Tá aqui seguindo na tendência de alta, tem algumas correções. Quando você chegar ali no preço que você achava legal, ah, vou entrar aqui quando bater 80 centavos de dólar. Quando bater 80 centavos de dólar, você pega e entra no projeto, tá? Ah, não tem tempo de ficar aqui olhando e, claro, que o ideal é bater aqui um centavo de dólar e depois voltar a subir, né? Mas, enfim, né? A gente não tem tempo pra isso. Quando chegar aqui no valor bacana, que você já colocou na sua cabeça, que você vai comprar aquele token e você faz a sua entrada, tá? E torce pra ele subir, né? Provavelmente aqui ele vai dar bom, tá? Só que nem eu falei com vocês, a gente não vê o projeto aqui na hora e compra naquela hora. A gente fica analisando o dia todo. Quando chegar no menor valor ali, que a gente acha que agora vai recuperar, vai seguir na tendência de alta, a gente entra ali naquela base, ali naquele rodapé. Comprou e fica analisando ali para o projeto subir. Ou então coloca o robô pra vender quando bater 50, 80, 100% que a gente achar ali que de repente ele pode atingir, ok? Agora o terceiro projeto, tá? Esse mask aqui, tá? É um projetinho também que a gente já entrou há algum tempo atrás. Ele deu uma ressuscitada, ressuscitou, né? De um dólar aqui, né? Que ele bateu aqui na base. Ó, é... Estou aqui no gráfico do dia, né? Quando foi dia 3 de novembro, ele chegou aqui, bateu um topo aqui, ó. De 5,93 dólares, tá? Tá dando uma corrigida. De ontem pra hoje já subiu bastante, tá? Eu tenho pra mim que o Rafael Felipe ali já até entrou, tá? Tá dando aqui, ó. 50% já de lucro se tivesse entrado ontem. Tem que ver ali se eles entraram ontem nesse projeto, tá? Fiquei dele aqui também da mesma forma. Também não, está mais trancada, tá? O projeto aí entrou aqui no gráfico de dias. Lançou aqui no dia 6 de julho de 2021, tá? Então aí já tem bastante tempo, tá? Tem mais de um ano. O projeto aqui agora está dando uma recuperada e seguindo a tendência de alta, tá? É aquilo que eu falo com vocês, tá? Enquanto o mercado antes estava derretendo, esse toque aqui estava subindo, tá? Porque quando o mercado está derretendo, que nem estava aqui, né? Ainda está aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui no total, né? Nesse momento, ó, 793 mil dólares de liquidez, tá? Tem o mercado. Está dando uma recuperada, tá? Está tudo agora... Aqui, ó. Tanto é que está verdinho aqui, ó. Esse daqui é Band, por exemplo, né? Que a gente acompanha 29% de alta. Calitos aqui, ó. 10% de alta. Matique, 14% de tendência de alta. Achilles aqui, ó. 17% de tendência de alta. E assim por diante, tá? Essa FTTU, tá? É... 22% de alta. ETHERI, 10% de alta, tá? DOGE, DOGE COIN, 11% de alta. Enfim, aqui alguns projetos que a gente já deixa aqui em evidência. Que a gente acompanha também, tá? Então, hoje está dando uma recuperada. Mas, de qualquer maneira, quando o... A liquidez, né? Quando o gráfico está derretendo a maioria das criptomoedas. Alguns tokens da rede BAN e MACHEN e outros também, né? Mas vai ali se recuperando e seguindo na tendência de alta. E quando você tira o dinheiro daqui, o dinheiro tem que ir para algum lugar, né? Ou ele vai para dólar e você saca. Ou você saca. Ou você acaba direcionando, né? Para outro projeto, tá? Que nem dizem que o dinheiro, ele só troca de mão, né? Então, aqui nesse caso também, os tokens, né? O dinheiro aqui, a criptomoeda, ela só troca de projeto, né? A maioria troca de projeto. Mais do que o pessoal saca, né? Claro que você saca, porque você precisa, mas geralmente você não saca tudo, né? Você saca ali o percentual que você precisa, né? Afinal, digamos que você tem aqui... Ah, eu tenho 5... Eu tenho 10 mil reais em Bitcoin. Está precisando de dinheiro? Estou. Quanto? Ah, 1.500 reais. Você vai lá e saca 1.500. Você não saca tudo, né? E o restante, ou você migra para uma outra criptomoeda, eu deixo aqui no Bitcoin mesmo. Enfim. Ok? Pessoal, então sem mais delonga, nosso site aqui é o prevenda.finesse. Várias ferramentas já tem aqui, uma, duas, três, tá? Criar token, lançamento justo, pré-venda. Em breve, até o final desse mês, vamos ter token defracionário, token com reflexão, sistema anti-scan, sistema anti-boot, tá? Trancar liquidez, se você já tem seu projeto, tá? Que é só trancar liquidez, você vai vir aqui e vai trancar liquidez, trancar o token, enfim, várias outras coisas que você vai conseguir fazer, ok? Então, sem mais delonga, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Marque o sininho para receber todas as notificações. Fui! Está bem. Está bem.